Boas a todos, meu nome é o Lucanerrião e estamos aqui para mais um desafio no canal da BetClick.com, desta vez para o guest da Real Card, aqui com o meu companheiro de equipa, Tiago Araújo. Boas, boas, malta. Como é que é, Lucanerrião? Está tudo bem contigo. Vamos lá ver como é que isto corre. Vai ser um jogo bastante engraçado, por isso vamos lá. Este aqui está fixe. Este aqui... És tu o primeiro, por isso estou para ver. Eu acho que é o D que está certo. Acho que é o D, eu vou dizer... Eu acho que também é D, é D também. Acho que o Mbappé não tem nenhuma ali de extremo esquerdo, já, já, vejo. Peraí, tem ali duas iguais do Messi. O que é que muda naquela do Messi? Arremate. Eu acho que é... É C. Eu digo... A. Amo, assim, não é? Já está a ver se isso entre a C e a B. C. Pronto, é D, não é? Ele, eu acho que não... Pronto, A... Para não ser igual a ti, vou para B. Mas também não é D. É o B. Como é que o Lewandag teve uma carta a 83 no livro? Esta aqui não é fácil, não. É que parece tão... Nenhuma é fácil neste jogo. Eu acho que parece tão óbvio, mas ao mesmo tempo é tão difícil. Eu acho que é B. A B? É A. Pá, a D é deste fifa, o D é Zain, acho eu. Eu acho que ele é 91. Pois é. Não sei se ele é 91. Pois também está bem de season 3. Não, é 91. É D. Ui. A. A. Nunca lá chegaria. A. Eu também acho que é A. Quase fez. Ui. Eu não sei quanto o Globo tem agora neste fifa. Será que é 81? Eu sei, por acaso. Mas não posso dizer porque tu é atrás. Eu acho que é... Eu acho que é... Ia bem, Fonix. 80 de pace, mas também é uma cavada. A não deve ser, acho que nunca teve 99 de pace, não é? Eu acho que é... É D. Eu digo C. Ixi, GG. Não. Oh my God. É D, Tiago. A D não é porque é uma... É uma fã só, não é? É C. Pá, para não ser igual, vou para B. Tá, não. Tila live, Tiago. 4, 3. 84 no Benfica? Não faz sentido. Ter 84 no Benfica e depois ir para o City com 81, não é? Algo daí não está certo. Eu acho que é do Fonix. Isto é difícil. É do Benfica. C. Ah, mas só pode ser do Benfica. Tipo, 82 posicionamento não faz sentido. Ia ter 3 de Kiko. É C. Oh. Iiii. Ah. O que lá chegaria? Oh my God. A dessa também. Esquece. Está aí. Já começou. Ui, 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 ui. B. Ele este FIFA tem cobalt ao 86, acho eu. Acho eu. 86. Comecei para 86, 85. Ou 87. Pá. Eu acho que vou para... Vou para... C. Aí era a tema. E 87 está bom. Mano, guarda redes, meu. E aí é bem. Deixa-me cá pensar bem o que é que pode estar aí mal. Já sei. Só para avisar se vai dar, eu empato isto. Estás mandando assim aquela pressão extra, já ouvi? Yeah. Eu acho que é... Espera aí. A A e a B é a mesma coisa. Só que muda... É a mesma coisa. What the fuck? Eu acho que é... Ia bem. Isto é muito bem tanto. É o A. Eu digo... O D. Ixi. BALU! Ale! 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 Eu como vi cá ia ver iguaizinha, tipo, tudo igual. Tinha que ser uma dessas duas. Bem, malta. Vamos por terminado aqui o nosso desafio. Infelizmente, infelizmente, perdi. Não é? Eu sei que não estou habituados. Mas, a verdade, o Luca ganhou. Ganhou bem. Não me preparei bem para este jogo. Espero que tenham gostado. Digam nos comentários outro tipo de jogos gostavam que nós fizéssemos. E pronto. Grande abraço e fui! 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 Fui!